O leite é um dos produtos mais consumidos pelos brasileiros e nas últimas semanas o preço pago pelo produto nem de longe tem sido o mesmo. O produto teve alta sim e não é só o leite que está custando mais caro, derivados como o queijo também estão custando mais. Para entender melhor o aumento no preço do leite e também nos derivados, nós viemos para essa propriedade aqui na comunidade São João Batista em Pato Branco, onde a renda principal vem da produção de leite. Na propriedade o Paulo e o sogro cuidam de 70 animais, são 37 vacas em lactação. Diariamente os animais produzem 1.350 litros de leite, produto que no mês passado foi vendido a R$ 2,15 o litro. O produto final pode estar mais caro, mas o custo da produção para quem está no campo também aumentou bastante. Principalmente do milho e soja, e também bastante a questão do dólar, que hoje é tudo importado, então o mineral e matéria-prima para a complementação mineral aumentou bastante. E tudo hoje é dólar, então o aumento do dólar impacta bastante no custo da produção. Paulo explica que agora a situação de quem produz o leite está um pouco melhor. No começo da pandemia os preços estavam muito baixos, o que causou preocupação para quem trabalha no setor. Se a gente for fazer um comparativo há seis meses atrás, no início da pandemia, estava bem, posso até falar, desesperador para o produtor rural, para o produtor de leite, porque trabalhava muito no vermelho e agora deu uma estabilizada boa, mas ainda assim o produtor tem que ter muita cautela, o momento é de cautela, porque o custo também está alto, então não dá para tentar fazer muito investimento, é segurar mesmo. Obrigado, né?